O texto da vida, eu escolhi o livro de Ruth no capítulo 1, vou ler o versículo 1, que fala o seguinte Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos Este homem era Elimelec, Elimelec significa Deus é rei ou o Senhor é rei E ele sai com Noemi que significa agradável ou delicada Aí ele tem dois filhos, um chama Malon que significa fraco e o outro chama Kilion que significa doente Então eles saem de Belém porque estava tendo uma fase de fome e eles vão para a cidade de Moab Aqui no capítulo 1, versículo 1, tem uma parte irônica que fala houve fome na terra Quer dizer, se Deus é provedor, se Deus ele cuida do teu povo, ele não deixa faltar nada, ficou um negócio meio irônico aqui no início E aqui ainda fala que houve fome na terra porque se passava, a história passou no livro de juízes Mas o texto de Ruth se passa na época da monarquia, onde se cita o nome de Davi Então aqui dentro desse processo, quando você fala da história de juízes, foi uma época muito difícil Uma época atribulada, o povo vivia numa guerra muito constante O povo, ele vivia patinando porque o que que acontecia naquele período? Deus muitas vezes ia contra o seu próprio povo Deus ele, né, ele julgava, então ele ia contra o próprio povo Então era uma fase difícil, uma fase muito complicada Que se não fosse a misericórdia de Deus, o povo não teria conseguido vencer naquela época Quando chega aqui na parte do texto aqui, que se fala sobre a história de Ruth Conta uma história da monarquia, onde entra o processo de Davi Aqui dentro desse processo, olhando a parte histórica do texto A gente vê uma família que se desespera, vai lá pra Moab Por que que Moab e os moabitas eram odiados? Eles eram nômades, eram um povo complicado, encrenqueiro E eles tinham um Deus que exigia deles sacrifício humano E Deus não gostava daquilo Então o povo de Deus, o povo israelita, não gostava, odiava Eram povos que não se davam E Ruth vai com seu marido e seus dois filhos pra esse lugar Chegando lá, acontece algo que não deveria acontecer Que foge do contexto Os filhos acabam casando com duas mulheres moabitas Era julgo desigual aos olhos de Deus Eram deuses diferentes Não tinha nada a ver com a cultura que Deus nos ensinava Então dentro do contexto de vida, ali estava se criando mais um problema Então acabou naquele momento os dois filhos falecendo Ficaram três mulheres ali naquele contexto Que era um processo patriarcal E por incrível que pareça na história de Ruth Ficam três mulheres, né? Viúvas Sem um provedor Porque viúva naquela época ficava numa escassez terrível Porque não tinha um provedor Mas Orphan resolve naquele momento não acompanhar a sogra Ela fica no lugar onde ela nasceu Com a cultura dela Mas Ruth resolve acompanhar Noemi E Noemi escuta falar que Belém está prosperando novamente E resolve voltar para Belém Ruth vai lá e acompanha esse processo de Noemi Chegando lá, ela começa a catar espigas em um determinado lugar E naquele momento Ela é avistada por Boaz Aquele homem tem uma curiosidade sobre ela Ali Noemi viu a possibilidade de fazer com que Ruth se casasse novamente Uma vez que Orphan não acompanhou Ficou na cidade dela, na cidade natal Deus, naquele momento ali, abençoa a vida de Ruth Pela obediência de Ruth E naquele processo Noemi instrui para que ela venha chegar até Boaz Então ela se descobre Noemi dá a ordem, né? Descobre onde ele dorme Vê a hora que ele vai dormir E você vai se descobrir e deitar aos pés dele Num sentido de submissão E ali Boaz luta por ela Eles acabam casando Ali constitui uma família Dá um novo sentido para a vida de Noemi Que ela até pedia para as pessoas não chamarem ela de Noemi Chamaram ela de Mara, né? Que significa amarga Porque ela estava amarga, angustiada Tinha perdido o marido e os filhos para a morte Mas ali reconstrói a vida E a genealogia de Jesus Cristo Ela vem justamente dessa união de Ruth com Boaz Que eles acabam tendo Obede, que era o filho Depois Obede tem Gessé, que era o pai de Davi E da genealogia de Davi Vem o Messias, né? Que era Jesus Cristo Então aqui dentro desse contexto A gente percebe que não existe nada impossível para Deus A história de Ruth mostra Que a obediência faz com que As bênçãos de Deus se inclinem para nós E que dentro desse processo Deus tem capacidade de mudar qualquer quadro Por mais estranho que seja Uma vez que nós inclinarmos o nosso coração para ele A nossa mudança de vida, ela pode acontecer Isso que aconteceu aqui na vida dessas viúvas Podem acontecer nas vidas de qualquer viúva no tempo atual Porque nós temos capacidade dentro da palavra De trazer mudança para o nosso cenário Então a história de Ruth É um livro curto, pequeno Mas ela mostra exatamente o processo da transformação E o processo da desobediência Quando você sai da presença de Deus Quando você sai fora da palavra do Senhor Quando você sai fora do contexto que ele tem para você As consequências são muito graves Pode trazer a consequência da morte Mas quando você está dentro de um processo De obediência com Deus Você traz consequências de vida para você Então dentro desse processo Que Deus está entregando para você Através da palavra que eu estou entregando para você hoje Não desanime do processo que você esteja vivendo Por mais que você veja a morte no seu cenário Por mais que você veja dificuldades no seu cenário Deus tem capacidade de mudar a sua história E transformar a sua vida Te trazendo uma identidade nova Que foi o que ele fez com Ruth Então Ruth passou a ser vista como uma mulher de Deus Um povo abençoado Ao invés de ser vista como uma moabita Que tinha o hábito muitas vezes ali Dentro do sacrifício que fazia aquele Deus que eles serviam Sacrifícios humanos Então a visão ali ficou totalmente diferente A identidade dela foi mudada Então não importa o que passou Não importa o que você viveu lá atrás O importante é que você viva daqui para frente Então dentro da história de Ruth Deus manda dizer para você Eu tenho capacidade de mudar o seu cenário Não importa as condições Eu tenho capacidade de locomover Eu tenho capacidade de fazer O que basta é a obediência Uma vez que você for obediente Deus fará com você o que fez com Ruth Ele te abençoará Então não desista do seu processo E creia que Deus está mudando Creia que Deus está cuidando Creia que Deus pode fazer maravilhas no seu cenário Então toma posse dessa palavra E que Deus abençoe você No nome de Jesus